Música 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 Fechar tudo, ligar tudo de novo Primeiro fazer conectar no... Música Música Cara, aqui é um problema, hein? Ah, ok Vai ficar aqui na... Vai ficar aqui na... Tá bom Vai, mano Tá, este o jeito É muito bom Música E aí, você vai ficar aqui Música 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 liberou? agora com drone storage, ainda tem 15gb de foco livre nossa e ponte agora eu vou fazer o processo no controle mais no escudo está tirando foto vamos ver olha só download de mission está dando download de mission? mas olha que beleza deu certo olha rapidinho olha que beleza estou fazendo foco agora está fazendo? vamos voltar aqui e entrar aqui de novo ainda tem que aparecer bem mais baixo ele iria demorar mais para fazer vai levar um pouquinho vai ficar isso vai conseguir trabalhar alguma coisa acho que sim isso aqui não é deu certo deu 15 minutos deixou um pouco menos é ele estava voando sozinho é boa agora né deu certo é o home point e acertou bem aqui acertou estou vendo eu acho que ele vem se nivelando né eu acho que ele vai vir reto ou não? ele não está bem em cima ele está em cima de mim do controle mas ele vai corrigir precision landing agora que ele vai corrigir e depois vai para frente eu queria aprender a pousar assim o cara fala a verdade eu não sei como você querer vender um equipamento desse para cada outro